Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira? Quinta-feira. Tá um frio de lascar aqui em Cochrane, né? Amanhecemos aqui, dormimos no mirante da cidade, no letreiro, onde a Keke mostrou ontem. E estamos preparando já pra ir, né? Pra ir pra Caleta Tortel. A gente vai parar lá, parece. Caleta Tortel é um vilarejo aqui do sul da Carreteira, que você só tem acesso por passarelas. Lá é uma vila de pescadores, que acho que nos anos de 1990, se eu não me engano, eles ligaram essa vila de pescadores por pontes, assim, passarelas, e você não consegue entrar de carro lá. É um lugar bem interessante, todo mundo fala que é bem legal, mas é tudo aberto, né? Então a gente vai torcer pra não estar chovendo. O plano é chegar até em Vila Higgins, que é o fim da carreteira, é a última cidade, assim, da carreteira austral, bem ao sul. E é onde a gente quer chegar, pra depois subir ela quase toda também. Então a gente tá meio que, né? Tocando pau. E hoje a previsão, infelizmente, é de tempo ruim. Chuva. Chuva. Então também não sei como é que a gente vai fazer. Não sei se a gente vai descer hoje até o Higgins, se a gente dorme em Caleta Tortel. Tudo pronto, então. Todo mundo já fez tudo que precisava. Paramos na rodoviária pra todas as combis aqui usar banheiro. Não só as combis, né? Porque ninguém gosta de ficar esvazendo porta-pote, Então, todo mundo aproveita quando tem um bom banheiro público. Com aguinha quente pra lavar a mão. Bora então. Estamos encaminhando. Hoje nós vamos atrás do Vibe de 2. Atrás dos popos. Estamos bem no meio. Pra trás da gente ter marcando territórios, o trip em casa. Estamos saindo de Cochrane e indo em direção a Tortel, que é a cidade das passarelas. Chama Caleta Tortel, na verdade, né? É. E é uma cidade que a gente não entra de carro, a gente só pode entrar a pé. Vamos ver como que funciona isso. Eu tô aqui com o meu chazinho quentinho, porque hoje tá frio. O Plínio aboletado no colo, como sempre. E vamos seguir viagem. Hoje, como tá chovendo um tempinho feio, acho que a gente vai um pouco mais devagar também. porque a carreteira é toda de rípio e tal, então pode ser que esteja meio enlameado. Bora. Olha, o vidro fica até... Passado. Passado. Tchau, tchau E pra variar, pegamos umas costelas aí de vaca no meio do caminho Tivemos que improvisar um conserto no fogão Porque o fogão tá caindo, né, Bru? É, aquele velho problema que a gente já teve outras vezes Esse parafuso aqui sai com a vibração do ripio O de baixo aqui a gente já perdeu Vou colar, na verdade o de baixo a gente vai precisar arrumar um novo Esse aqui eu vou colar com cola mesmo E agora eu prendi um elástico aqui, ó Em volta dele Vamos ver se isso dá conta Porque a vibração do ripio é braba Agora vai, já aproveitei Peguei uma banana pra comer no caminho Vamos seguir viagem Acontece, o ripio é assim mesmo Essa parte do ripio tá com bastante costela Então não tem jeito Tchau, tchau Paramos aqui pra dar uma esticada Olha gente A cor Parece um espelho Chegamos em Caleta Tortel, então Finalmente Depois de várias horas na carreteira austral Uma pista pra cá não é tão boa Bem-vindos a Caleta Tortel E chegando aqui em Caleta Tortel Mais uma vez a estrada de ripio Danificou nossa porta É o mesmo problema que a gente teve na Prínsula Valdês Por causa das costelas Fica muita vibração Acaba caindo ferro de dentro aqui Então eu vou ter que tirar tudo daqui Abrir Pra arrumar Quer que eu faça aí? Não Já tô acostumbrada Sempre quando a gente anda no ripio Cai esse ferrinho aqui É quando pega muita costela Que é muita vibração Esse daqui que fica enganchado nessa coisinha aqui E desse lado fica aqui dentro Ele cai Aí a porta não fecha Aí agora eu tenho que pôr Pôr todos esses botõezinhos de volta Aí ela fecha E a gente pensou até em grudar já esses botõezinhos com cola Só que como sempre acontece isso com a vibração de pegar muita costela Então não tem como grudar porque depois fica difícil de desgrudar Então fica caindo mesmo É o jeito que tem pra poder abrir e arrumar depois quando acontece isso E aí tudo certo? Fecha Quer que bota? Agora sim E aqui em Caleta Tortel Olha o que a gente tava falando sobre as passarelas Ó Passarela 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 Aqui passarela E ali é o bairro com as casas Tá vendo? Porque aqui é tudo Uma parte que pode ficar Acredito que submersa Não sei se é exatamente por isso Por conta do rio e lago Mas ó É passarela por todos os lugares Chegando nas casas Tá vendo? Aqui Aqui E a gente vai andando pelas passarelas Aí as casas você entra Os portões são na passarela E aqui é tudo meio que Um brejo parece Parece um brejo Mas não sei se é mesmo Mas é muito interessante Pra lá tem mais Mais pro outro lado Aí eu vou mostrar pra vocês Mas ó Que lindo Nossa Essa água imbebível Não sei Pra perguntar E aqui é o posto Ah ele disse que os cachorros bebem É Se o cachorro bebe Acordando aqui gente Vai ser pra cozinhar mesmo Você perguntou? Né carinho? Né Oi 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 E aqui tudo gente Pra você acessar São pelas passarelas Ali no lago E aqui tem passarela Por todos os lugares A gente tá Tentando encontrar Ai ó Uma vendinha ali Gente Que cidade diferente Meu Deus Que legal Restaurante Comida Tem outra vendinha? Tem Aqui por esquerda Aqui só tem o pão amassado Que é o pão clássico daqui do Chile Vamos no mercado Ali tem uma vendinha Você viu linda ali? Eu vi Tem Tem cebola Ovo também Aham E de repente No meio da cidade Assim A gente tá andando Nas passarelas A gente achou um pier Aqui E o pier dá direto Pro lago É um lago aqui gente? É rio? É mar Tem até aviso de tsunami Nossa Que pacífico aí É Que cidade curiosa Meu Deus Estamos estacionados aqui No estacionamento Da cidade Então a gente tá aqui É o centrão né É Todos os carros param aqui Tem um monte de vendinha Aqui em volta né E nós vamos pernoitar aqui né Vamos Pelo menos uma noite né Talvez até duas Pelo que a gente tá vendo Com a galera aí Meu lugar muito da hora Muito da hora Cidade de passarela Nunca tinha visto isso Ah informação turística Depois eu vou lá na informação turística Perguntar se tem banho Alguma coisa assim E bora fazer o almoço Que eu tô com fome hein Qual vai ser o menu? Salsicha Salsicha sem pão Porque não achamos pão de hot dog Pra vender E eu vou fazer uma saladinha De grão de bico também Pra fingir que eu como saudável Almoçamos Almoçamos Agora não para de chover O tempinho tá bem feio E Nossa como tem Anoitecido Cedo aqui Lá pra seis e meia da tarde Assim já tá bem escuro né Bruno? É verdade E hoje ainda tá chovendo Então Não dá pra gente ficar aqui fora Entra numa cidade linda Mas não dá pra passear direito Dá aquele bodinho né Aquela canseira pós-almoço De chuvinha Agora são quinze pra seis E olha como que tá o tempo Tá assim O pessoal decidiu que vai ficar um dia a mais Nessa cidadezinha Porque ela é muito diferente Então vale a gente Esperar um dia mais bonito E tal Pra explorar aqui Saindo daqui Pra chegar em O'Higgins A gente tem que pegar uma balsa E a balsa só tem em dois horários Ao meio dia Ou às três da tarde Então pra gente não ficar Sem conhecer essa cidade aqui A gente decidiu pegar essa balsa Só no sábado Agora é quinta-feira né Pra amanhã a gente poder passear Aqui legal Passear direito Conhecer um pouco melhor Aí no sábado A gente já sai mais cedo E tenta pegar a balsa do meio dia Aqui é interessante também Porque essa balsa Que leva até O'Higgins Ela primeiro Deixa ultrapassar todos os chilenos Aí se tiver lugar Aí eles colocam outras pessoas De outras nacionalidades Pra atravessar Legal né O pessoal Interessante pros chilenos Ah mas é lógico Eles são do Chile Eles priorizam o pessoal E o pessoal que trabalha E tal Não pode perder né Quem é turista pode Então é isso aí Então a gente já tá arrumando a cama aqui Tá um frio Um frio Um frio Eu vou aproveitar pra editar uns vídeos E tudo mais E é isso aí E por incrível que pareça Tô comendo kiwi gente Porque o kiwi É a fruta mais barata né Bru Bru já falou ontem Mais barato que banana É incrível né Mais barato que banana Mais barato que maçã Mais barato que qualquer outra coisa É o quilo do kiwi Tamo comendo então agora Um kiwizinho de sobremesa E nossa energia A cama já tá arrumada Nossa energia acabou Foi pro saco Acabou assim né Não dá pra usar nem o notebook Só tamo carregando os celulares Com o pouquíssimo que resta É E é isso que tem pro dia de hoje Seis horas da tarde Não tem mais nada Nem energia Vou ler meu livrinho aqui O Bruno vai fazer Palavras cruzadas É isso aí E bora esperar o tempo Dar uma passada Ó pra quem tem dúvidas Essa é a bagunça Que fica na Kombi De todos os dias Passamos as coisas lá pra frente Colocamos as cortinas E é isso Bem vindos ao nosso lar né É Nosso dia de De chuva Nosso dia de chuva Sorte que só choveu no fim do dia Né também Então deu pra Até a hora do almoço Tava bom Deu pra curtir Dar uma voltinha Pela cidade É Deu pra pegar uma Boa parte da carreteira Aí curtindo Com uma vista legal Esse folgado aqui Não se importa Porque ele fica com A parte da cama Que ele quer Ele não gosta De olhar pra câmera né cara Não gosta De olhar pra câmera Olha aqui Olha que cara De mamorada E bora Agora eu vou comer Meu kiwi Porque eu tô me achando Muito chique Agora comendo kiwi Gente Porque no Brasil É super caro né Então aqui eu vou aproveitar Pra comer kiwi Bom dia Bom dia Hoje é sexta-feira Tá super frio Continua Mas talvez menos que ontem Nós estamos aqui ainda em Como é que chama? Caleta Tortel Caleta Tortel Que é a cidade das passarelas Ontem choveu Não deu pra gente passear A gente acabou dormindo Nove horas da noite Oito da noite Sei lá Fomos super cedo Já lavamos a loucinha Vamos comer um café da manhã agora E partiu caminhar Pra conhecer a cidade Conhecer as passarelas Antes que chova E hoje reunimos Mais uma parte da galera aí Ontem à noite Chegaram o David e a Camila Do Gratidão na bagagem E o Newton e a Mara Do Bustrada E então agora Estamos em sete carros E nós vamos dar uma voltinha Pra mostrar a passarela Pra vocês ali Que é muito show A gente tava sem bateria Na câmera Então não sei nem Se saiu a gravação Do Bom Dia Mas enfim Acho que saiu Bora dar um rolê Então nós vamos Andar pelas passarelas Ó Passarela Costaneira Cuidado com os tsunamis Eu vi essa placa Olha gente Aqui é a zona de segurança Eu hein Estamos na companhia dos popinhos E aí Tchau! Tchau! Cara, imagina só morar assim, velho. Acho que é a cidade mais diferente que eu já fui, viu? Muito, muito, muito legal, muito curioso, cara. Só passarela pra todo lado. Não anda carro, não anda moto, vai todo mundo a pé nas passarelas. E tem muito, muito cachorro nessa cidade. Todo tipo de cachorro. Olha aí. Mais sem vergonha. E aqui eu acho que o principal meio de transporte aqui, né? Que deve ser barco. Isso aqui é mar, tá? Não é rio. Apesar de parecer rio, é mar. É o Pacífico que entra aqui já. Dá um pouco de medo, né? Porque as passarelas são meio moles. Meio lisa, né, as madeiras? Não, Izzy, é madeira antiga. Vários faltando pedaço. Dá medo de cair. É verdade. E, meu, o Diogo falou um negócio, cara. Imagina fazer uma mudança aqui. Transportar sofá, geladeira nessas passarelas. Deve ser difícil pra caramba. E, ó, tem passarelas subindo ali o morro, ó. Umas passarelas bem íngremes, cheias de escada. E elas vão. Vão continuando, ó. Vai lá longe. Ainda tem passarelas. Tem bastante pra esquerda e bastante pra direita também. Música Olha essa aqui como é que é, ó. Lá sai, ele cura. O gado, acho que é tranquilo, sim. Olha que show. Se acabar, a gente compra que igual o senhor fez. Eles compraram e pegaram o estado do tirão. Aí compraram a carga. O encorraque. O encorraque. O encorraque. E o cara enche o quilo. Isso é a praça aqui. É uma parte de passarela maior. E olha que show. Aqui tem um farolzinho. Aqui acho que é o porto deles. Tudo de passarela. Um monte de madeira pra fazer mais passarela. Que é a rua deles, né. Uma pracinha. Aqui acho que é o centrinho. Aqui fica a polícia ali do outro lado. Lá tem o bombeiro também. Tem a biblioteca municipal. E a praça. Ó. Ó a pracinha. Ali tem o centro veterinário municipal. O que que é aquilo? É município. É município. É município. É a prefeitura. Aí ó. Tem umas pracinhas. Prefeitura. Aqui ó. Olha que show. Esse é o centrinho então. Bom. Então. Aqui no Chile seguimos na saga de gastar as comidas que a gente comprou na Argentina. Porque as comidas aqui são muito caras. Acabei de ver o peito de frango aqui. Aqui nós estamos em Tortelli também. Que é uma cidade bem pequenininha. Tudo de difícil acesso. Acabei de ver o quilo do peito de frango. Lá tá 35 reais. Eu até queria comprar um pouquinho. Mas acho que vai ficar pra uma próxima. Né? A gente comprou um monte de coisa na Argentina de enlatado e tal. É. Então vamos optar. Sabe? Pra economizar. Porque a gente vai fazer passeio. Que é... Vai gastar dinheiro. A gente tá enchendo tanque de gasolina. Que é caro pra caramba. Então a gente já sabia que aqui a gente ia comer um pouquinho pior. É. Então hoje nós vamos comer macarrão com alcaparra ou azeitona? Alcaparra. Com molho de tomate e alcaparra. Porque alcaparra na Argentina é muito barata. Então é isso, né? Vou botar a água pra ferver. A Keca vai fazer uma saladinha de palmito com tomate. Que também palmito é bem barato na Argentina, né? É uns 5 reais essa lata de palmito assim. É. E vem esse tanto assim. Já o tomate a gente comprou aqui no Chile é uma fortuna. É 5,50 um tomate. É. Então a gente tá fazendo com tipo um terço de tomate. É. Tamo comendo o que dá. É o que tinha sobrado, é. Nossos ovos acabaram. A gente vai precisar comprar mais depois. O ovo aqui tá 1,25 a unidade. Sim. E é isso, né? Não tem mais... Não temos muita opção. Mas é legal porque a gente quando começou a assistir vídeos e tal. Quando começou a ver esses negócios de viagem. A gente achava que ia passar por isso mesmo, sabe? Então não era nada assim. Ai, não sabia que ia viver assim. Não, é. Não, e a gente não reclama. A gente prefere... É... A queca nem liga de não comer nenhuma carne. Eu que gosto mais assim. Pra mim precisa ter um... Qualquer carne. Pode ser frango, até peixe, qualquer coisa. Eu gosto muito de carne. A queca nem liga muito de ficar sem. Mas também é isso. Pra mim vale muito ficar sem comer. Pra conhecer uns lugares diferentes. Depois voltando pra Argentina a gente compra coisa boa de novo, né? Carne. Carne gostosa e barata. Aí é festa de novo. Enquanto isso, vamos ficar no tomate a 5,50 a unidade. E ovo a 1,25. E dá um ligue na cor da água aqui, ó. A gente pegou essa água no posto de gasolina aqui. Eles deixam a gente pegar. Tem uma torneira lá. E a gente perguntou pro frentista se essa água é potável. Ele disse que o pessoal aqui da cidade de Tortel toma essa água. Que eles já estão acostumados. Mas que a gente seria melhor ferver. Então a gente vai ferver, é claro. Mas olha a cor, gente. E a gente não vai tomar, né? Não. Isso aqui só pra deixar claro. Não é xixi. Não tem caldo de nada aqui dentro. E não é o efeito da luz. É a cor dela mesmo. É amarela, amarela. Mas é isso aí. O cara falou que dá pra tomar. Todo mundo aqui toma. E é isso que é que eu falei. Ele só falou que ferve um pouco. Porque quem é de fora geralmente... Estranho. É. O estômago fica meio ruim. Então ferve antes de tomar. Mas por precaução a gente não vai tomar. Porque a gente não tá feita periria aqui no meio da cidade, né? E sem banheiro. Que não tem muita estrutura, caso tenha. Mas pra fazer macarrão essas coisas tá de buenas. Ainda mais que ferve, né? É. Macarrãozinho pronto. Pra não pôr um pouco mais de sal. Mas é aqui ó, macarrão com molho vermelho. É... Como que chama isso aqui? Alcaparra. Alcaparras. E queijo. O meu. Pequeno queijinho. E é esse o almoço do dia por aqui. Né, Bruno? Dando chateada. Isso aí. Não, não. Não tô chateado não, mas... Nem comeu já tá com fome. Não. Foi uma salada gostosa também. A gente fez uma saladinha de palmito com tomate. Ficou show. Tá bom. Agora bora. De macarrão, né? Isso aí. A gente janta um negocinho mais gostoso. Calabresa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto